Fala, Mini Custom! Beleza? Ó, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma semi-loucura. Pra quem é colecionador, pra quem sabe o que é, vai achar que talvez eu esteja muito, muito, muito doido. Mas eu sou customizador, eu não sou colecionador. E a minha ideia é passar a arte pra miniatura, certo? Então, o que que aconteceu? Surgiu pra mim uma oportunidade de fazer uma customização em uma miniatura mais premium do que aquela Mini GT que a gente fez. E aí eu tô falando de uma série especial, também da Mini GT, mas feita pela Kaido House. Beleza? Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um semi-unboxing, tá? Porque eu já abri pra ver. E a gente vai fazer uma customização em cima dessa miniatura. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece. Se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Também compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura e que gosta de miniatura premium também. Será que vai todo mundo curtir o vídeo ou será que a galera não vai gostar? Mas eu não sei. Também vamos tentar, beleza? Então, é isso aí. Acompanha. Vou virar a câmera, vamos fazer esse unboxing e já vamos começar a trabalhar em cima dela. Bom, aqui com a câmera virada, essa daqui é a nossa nova miniatura. Beleza? Essa caixa aqui, ela é uma caixa bem mais rígida, tá vendo? E ela abre aqui assim. Então, a gente tira aqui, tá? Ó. Isso aqui, ó, é bem grosso, tá? Bem firme, né? É uma caixa bem bonita também. Trabalho muito bem feito. Muito legal. Aí, dentro da nossa embalagem, aqui, ó. A miniatura vem presa, tá? Com essa parte de plástico aqui, que já é meio que modelado, né? Pra encaixar aqui no capô. E aí, ela vem aqui dentro, ó. Também com uma outra peça plástica aqui, pra poder, né? Segurar ela no formato dela. E aqui está a nossa miniatura. Essa daqui é uma Datsun. Tá? Ela é a Wagon, né? Que é a perua. Muito bonita, tá? Muito bonita mesmo, assim. Ela é sensacional. Ó. Ela é bem detalhadinha. Bem detalhada. Aqui é de acrílico, né? As lanternas. Ela já tem um escapamento aqui pintado. Tem aqui o para-choque. Essas rodinhas, elas são de borracha. Ó. E são de rodagem fixa, dupla, né? Tá? Aqui embaixo, ela é de metal. Tá? E é esse metal que muda aqui, ó. A cor. Não sei se dá pra ver, mas é bem, bem bonito isso aqui. Tem os espelhinhos aqui. Também aquele plastiquinho igual a outra mini GT. E o interior dela, ó. Banquinho azul. Concha. Bem bonita. Ó. Aqui do... O volante aqui do lado direito. Ela já tem aqui também, né? O Santo Antônio, o hole cage. Enfim, tanto faz. E é isso aí, ó. Ela é parafusada. O que facilita o nosso trabalho de customização. Então, vamos começar a desmontar ela. Ó. Eu vou usar uma chave de fina normal. Não vou usar a parafusadeira. Então, vamos ver se vai encaixar aqui. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de mostrar. Antes de abrir aqui, ó. Ela abre o capô. O capô também é bem... Bem bonito. Tem esse esquema aqui, ó. E aí, lá dentro é detalhadinho. Como a miniatura é uma base branca, lá dentro também tá branco. Mas dá pra gente... Detalhar um pouquinho mais. Deixar um pouquinho diferente. Vamos ver. Vamos. Vamos ver se ela vai... É. Vou ter que usar a parafusadeira. Não vai ter como. Beleza. Saiu o parafuso. Agora vamos desmontar ela aqui. Vamos ver como que funciona. Ela é bem... Bem empresa, né? Será que não é? Não sei se essa parte aqui... Olha a rodinha que eu falei. Isso aqui parece que... Está preso em algum lugar. Soltou. Beleza. Ele é preso aqui, ó. De encaixe. Está na base. A outra roda. Ó. Aqui é o interior. Vamos ver aqui. É. Prato. É bonito. É bem bonito. Bem feitinho. Bem legal, hein? Aí aqui no... Naqueles mesmos esquemas. A gente vai ter que desgastar isso aqui. Essa peça aqui, ela... Solta, né? Por conta do... Da abertura aqui do capô. Então, acho que é... A gente vai soltar aqui que eu... Tenho uma ideia aqui. Mais um aqui. Vamos ver como é que é esse... Aqui, ó. Tranquilo. Aí agora aqui o capô já está... Soltinho. Ele está até abrindo mais do que antes. Deixa eu ver se... Para que a gente consiga... Remover esse capô aqui. Não, acho que dá. Deixa eu ver. Acho que ele não vai sair. Ou vai. Saiu. Boa. Aqui, ó. Bonito, hein? Bem bonita. Inclusive... O motor me parece que sai. É isso mesmo? Vamos ver. Ah, ó lá. O motor também sai. Legal. Maravilha. Isso aqui é muito bom. Mas vamos deixar ela encaixada aí por enquanto. Os vidrinhos... Os vidrinhos... Bom... É isso aí, ó. A gente vai... Vai desencaixando as peças aqui... Devagar para não estragar também, né? Mas é uma miniatura muito bem feita, hein? Muito, muito, muito bem feita. Ó. Brilho e tal... Aqui já tá... E agora eu já tô com várias ideias aqui. Para customizá-la. Então é... Isso aí. Bom... Eu ia fazer tudo em um vídeo só. Mas eu acho que não vai dar tempo, tá? Esse vídeo do unboxing aqui, desmontando ela e tudo mais, já ficou meio longo. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Vou deixar com o mesmo título, porém, parte 2. Que aí sim é a parte da gente customizando a nossa miniatura da Kaido House. Beleza? Então vai ser agora a customização no próximo vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece. Se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Também compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura. Vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Não perca o próximo vídeo. E eu te espero lá. Valeu! Tchau! Tchau!